Esse é o Ligretão Bacenarte da Sônia do Nielsi Música 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 Seu priatelite, não se sente especial do Ia de 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 Ia da fé, já da fé, oi do jave De 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 Adi, ácame, oi da dame, sa dame Adi, 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 adi Adi, 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 adi Ia da, ia da, chata, chata Ah, 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 ah Ia da fé, já da fé Sô, 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 sô Sô, sô Solta, solta, vai ser tosco E a senhora bate 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 E a senhora bate